Antes de chamar o próximo item, informo que o item de número 7 foi retirado de pauta. Item número 11, processo 48500-003224 de 2015, dígito 53. Pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a BRAG, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, e pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a BRAGEL, em face da Resolução Normativa nº 764, de 2017, que estabeleceu o montante de energia elegível, a valoração e as condições de pagamento para os participantes do mecanismo de realocação de energia, do custo do deslocamento da geração hidrelétrica, decorrente de geração termoelétrica que exceder aquela, por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informo que há pedido sustentação oral. Na 13ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 18 de abril, este colegiado decidiu, por unanimidade, estabelecer para os participantes do MRE o montante de energia elegível, a valoração e as condições de pagamento do custo com deslocamento da geração hidrelétrica, decorrente de geração termoelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física. A decisão foi consubstanciada na Resolução Normativa nº 764, de 2017. Inconformadas, a ABRAGE, ABRAGEL e APINE protocolaram pedidos de reconsideração contra a norma. A ABRAGE solicitou ajuste à quantificação do montante elegível para que a geração fora da ordem de mérito, por motivo de restrição elétrica, seja considerada no montante a ser ressarcido ao gerador hidrelétrico antes da edição da regulamentação específica para o tema. A ABRAGE, ainda em seu pleito, solicita o ressarcimento do custo da GFOM seja integral e que seja conferida a retroatividade aos feitos da 764 a partir de janeiro de 2017. A ABRAGE, por sua vez, informou considerar relevante o aprimoramento e modificação em dois aspectos da norma. Primeiro, o montante de energia elegível ao deslocamento e, segundo, o custo do deslocamento da geração hidrelétrica. E APINE, por sua vez, requereu a revisão da norma para que a ANEL viabilize o exercício de direito adquirido pelos geradores entre 1º de janeiro de 2017 e a publicação da resolução normativa 764 e 17 e que considere no cálculo do PLD-X o histórico de PLD formado pelos períodos em que se verificou, de fato, geração extra das usinas hidrelétricas, períodos esses marcados pela existência de energia secundária, ou seja, quando o GSF é maior que 100%. E assim, em 15 de maio, o processo foi distribuído para o sorteio e essa relatoria e, por intermédio de carta de 31 de maio, a APINE apresentou complemento ao pedido de revisão parcial da 764-2017 ao relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Guilherme Velho, representante da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, APINE. Inicialmente, eu queria agradecer a possibilidade dessa manifestação, saudar o diretor-geral Romero Rufino, o diretor-relador André Peptoni, os demais diretores, os demais membros da mesa. Como foi já exposto, isso é um pedido de revisão parcial da Resolução 764 relativa à questão do deslocamento hidrelétrico por GFOM e importação. O primeiro ponto é a questão da data de vigência. O artigo 16 da Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016, estabeleceu uma nova redação para o artigo 2º da Lei 13.203, de 2015. E nessa nova redação, ficou estabelecida a vigência desse dispositivo a partir de 2017. Bom, conforme é assim exposto, o procedimento deve vigir a partir de 2017. Se o início da vigência não for em 1º de janeiro de 2017, ele poderia ocorrer em qualquer dia do ano, até por limite em 30 de dezembro de 2017. Tudo em função da tramitação da regulação. Implicando, portanto, em qualquer prazo, depois de 1º de janeiro de 2017, numa perda irreparável para os geradores do MRE. Com efeito, caso o Anel tivesse concluído a audiência pública nº 45, ainda nos dois meses restantes de 2016, em novembro e dezembro, e o regulamento resultante tivesse sido editado em data anterior a 1º de janeiro de 2017, o presente debate nem existiria. Deve ser enfatizado que o início da vigência em 1º de janeiro de 2017 não consiste em retroação, pois tal data é posterior àquela em que foi publicado o ato que determinou esse pagamento, ou seja, a Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016. É importante ainda acrescentar que a questão do deslocamento por GFOM já está estabelecida em lei desde 2015. Infelizmente, a lei saiu com uma imperfeição de preposição, trocando pelo por paraô, mas evidentemente que a intenção já estava consignada desde 2015. Cabe registrar também e informar à diretoria da Anel que o custo do GFOM para os geradores do MRE no período de 2013 a 2016 foi de 14,7 bilhões de reais. Isso foi quanto custou apenas nos quatro anos de 2013 a 2016 o valor do deslocamento hidrelétrico causado por GFOM, valorado pelo PLD dos momentos em que ele ocorreu, cerca de 15 bilhões de reais. Portanto, não faria mais sentido em algo que já está consagrado em lei desde 2015 e superado um erro ainda em 2016, que a vigência não ocorra a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Esse é o nosso primeiro pleito de revisão parcial da resolução. O segundo ponto é a questão da metodologia de aperfeiçoamento do cálculo do PLDX. Ficou estabelecido pelo Anel que o PLDX será a mediana dos valores mensais, desde janeiro de 2001 até dezembro do ano que preceder a vigência do PLDX. Bom, isso dá um total de 192 meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2016. Ocorre que a metodologia consagra que se baseia no entendimento de que a energia deslocada, na hora que acontece o deslocamento, a energia deslocada deve ser valorada pelo PLD do momento do deslocamento. E a energia incremental armazenada, é claro que quando acontece GFOM, uma água que não é turbinada fica represada no reservatório. O turbinamento dessa água deve ser valorado pelo momento em que ela pode ser monetizada. Aqui cabe uma reflexão para dizer o seguinte, por que existe GFOM? O GFOM só existe, só se justifica gerar energia elétrica, em muitos casos, por 700, 800 reais por megawatt-hora para recuperar uma situação de deterioração da segurança energética. Não faz sentido, portanto, pegar essa água que ficou incrementalmente armazenada, pelo efeito de eu gerar uma térmica de 700 reais por megawatt-hora, e depressionar essa água a qualquer momento. Não posso depressionar uma água que custou 700 reais no momento em que o valor é 34 reais. Eu só vou depressionar essa água quando se caracterizar o objetivo pretendido pelo GFOM, ou seja, o restabelecimento de uma condição de segurança energética. Portanto, só devo depressionar essa água quando essa segurança energética efetivamente for alcançada. O que caracterizaria o restabelecimento da segurança energética? Seria, por exemplo, um momento em que o ONS despacha as hidrelétricas acima da garantia física do MRE. A garantia física do MRE é cerca de 55 mil megawatt. Então, se eu estou despachando mais do que 55 mil megawatt de hidrelétrica, é porque eu tenho uma segurança recomposta. Então, o nosso pleito é que eu só considerasse o depressionamento dessa água incremental naquele momento em que a segurança energética for restabelecida, e, portanto, nos meses onde houver uma geração do MRE superior à sua garantia física flat. Isso representa cerca de 100 meses daqueles 192 meses. Então, a nossa postulação é que o PLDX, ao invés de ser uma média dos 192 meses, considerando meses em que o valor é R$ 34, R$ 35, que não tem nenhum sentido eu estar depressionando aquela água, para eu só considerar dentro da série de 192 meses, aqueles meses onde o objetivo do despacho GFOM de recuperação de segurança energética foi alcançado. Se eu assim procedesse, como descrito nesse segundo parágrafo aqui, ainda teria um valor de GFOM muito significativo, superior a R$ 100,30, igual a R$ 100,30, próximo até dos R$ 108,00 que estão estabelecidos. Todavia, com um ganho em termos de robustez metodológica muito grande. Daí o nosso pleito para que, a bem da qualidade do procedimento, eu tivesse consistência entre os meses em que eu vou selecionar para fazer o cálculo do PLDX. Finalmente, o terceiro e último ponto se refere à questão da importação da energia. A lei também consagra que o deslocamento hidrelétrico deve ser reposto aos geradores do MRE quando acontecer por decorrência de dois fatores. O primeiro, geração termoelétrica fora da ordem de mérito, ou seja, qualquer geração termoelétrica desloca as hidrelétricas, desloca o MRE. Mas, evidentemente, se a geração termoelétrica se der por ordem de mérito, ela não deve constar do montante elegível para efeito de reparação aos geradores do MRE. Só a geração fora da ordem de mérito, como consagra a lei. Todavia, o segundo inciso em que também se verifica deslocamento hidrelétrico passível de ressarcimento aos geradores do MRE é quando ocorre importação de energia nessa situação, independentemente do seu preço, desde que não exista garantia física. Isso é o inciso segundo do artigo segundo da lei. Portanto, a energia importada, independentemente do seu preço, como a gente verifica na redação da lei, deslocará o recurso mais caro despachado. Ora, esse recurso mais caro vai ser geração hidrelétrica, quando o custo marginal de operação estiver formado pelo valor da água, ora, vai ser geração termoelétrica, quando o custo marginal de operação for formado pelo CVU. Então, a cada momento, deve-se verificar o que a importação deslocou. Vamos supor que a linha d'água, a linha da carga, seja a altura desse púlpito aqui. Então, eu vou empilhando aqui todos os recursos. O recurso mais barato, depois térmico, e, eventualmente, o último recurso é uma térmica. Mas, eventualmente, o último recurso pode ser o valor da água. Então, o último recurso despachado foram hidrelétricas. Se eu trouxer nessa pilha aqui de 50 mil megawatts um bloco de mil megawatts de importação e colocar no meio da pilha, evidentemente que eu vou fazer com que o último recurso suba acima da linha da carga e deixe de ser despachado, sendo deslocado. Então, é importante verificar, a cada semana, quem foi esse último recurso que foi deslocado pela inserção no bloco de despacho de uma importação. Na única semana que nós conseguimos apurar a importação do Uruguai, a gente verifica que os recursos despachados foram, primeiro, as eólicas, aquelas usinas que não têm despacho individualizado, biomassa, PCHs, depois foi em flexibilidade térmica, depois foi em flexibilidade hidrelétrica, depois sobreveio alguma geração térmica, mas o recurso marginal que determinou o CMO foi geração hidrelétrica. Se eu chegar aqui nessa pilha até 58 mil megawatts médios e no meio dessa pilha eu introduzi uma importação, claramente que vai escorregar para fora da linha da carga é geração hidrelétrica. Numa situação como essa, fica claramente caracterizado que o recurso deslocado foi geração hidrelétrica e claramente caracterizado a aplicabilidade do inciso segundo do artigo 2 da Lei nº 13.203, sendo, portanto, passível de ressarcimento ao gerador deslocado do MRE. É nesse sentido que a gente postula que sempre que houver importação seja verificado qual recurso deslocado em centro hidrelétrica caracteriza-se o definido na lei e caracteriza-se, portanto, o ressarcimento aos agentes. Muito obrigado, diretor-geral. Novamente, com zero segundo de atraso, consegui concluir com cuidado a minha apresentação. Obrigado. Obrigado a você pelo zelo com o tempo. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração, pois foi interposto contra ato de caráter normativo, encontrando óbvio-se no artigo 43, inciso 4º, da Resolução 273, 2007. Todavia, ainda que se analise o pedido com fundamento no direito de petição ou no poder de autotutela da administração, a Procuradoria não identificou qualquer vício ou ilegalidade capaz de alterar a resolução questionada. Então, com efeito, o artigo 2º da Lei nº 13.360 dispõe textualmente que a ANEL deverá estabelecer para aplicação, a partir de 2017, a valoração, o montante elegível e as condições de pagamento para os participantes do MRE do curso do deslocamento da geração hidrelétrica. Então, ora, o pedido das recorrentes encontra uma vedação no próprio texto legal, uma vez que a lei até poderia dispor sobre sua retroação, porém não fez, de modo que a ANEL não pode, ao interpretar a norma, conferir efeitos retroativos, já que a regra geral do direito é que as normas produzem efeitos para o futuro. Ou seja, uma ilegalidade teria se a ANEL regulasse a lei com efeitos retroativos, em desacordo com o próprio texto legal. Então, assim, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração e pela manutenção na norma, uma vez que não foi demonstrada qualquer ilegalidade do ato. Bom, nos termos do artigo 50 da Resolução 273-2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. Ocorre que, conforme salientou o Procurador-Geral, nos termos do artigo 43 do inciso 4º da mesma norma, o recurso não será conhecido quando interposto o contrato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. Por considerar que a Resolução Normativa 764-17 e ato normativo de caráter geral e abstrato, entende-se incabível o pedido de reconsideração. Assim, para o encerramento do feito, a figura seia desnecessário até mesmo submeter o processo à deliberação do colegiado, bastaria tanto decisão monocrática do relator, conforme previsto no artigo 43, inciso 6º, paráfro 3º da Resolução 273. Considera-se, todavia, conveniente assentar que, ainda que fosse admissível o pedido de reconsideração, melhor sorte não restaria às recorrentes, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade da decisão, também frase corroborada pelo Procurador-Geral. Com efeito, a Resolução Normativa 764-2017 resulta da audiência pública 45 de 2016, que, com duas fases distintas, visou obter subsídios para regulamentar o artigo 2º da Lei 13.203 de 2015, que trata do custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica, que exceder aquela por ordem de mérito econômico e importação de energia elétrica sem garantia física. Acresce-se que a decisão contida na Resolução Normativa foi motivada em voto amplamente fundamentado proferido em processo no qual fora garantido contraditório e ampla defesa das partes interessadas. E transcreve-se o seguinte trecho dos votos proferido pelo Diretor-Relator, Dr. Reive. Importante que contribuições foram apresentadas pela ABAP, Duxfield, Enel, com o intuito de ver a energia gerada antecipadamente por usinas termoelétricas para compensar a disponibilidade futura de combustível tratada na Resolução 614. E a geração termoelétrica inflexível, o despacho de usinas termoelétricas para as restrições elétricas e importação de energia sem garantia física considerada como causadores do deslocamento hidrelétrico e, portanto, elegíveis para a constituição da GFOM. No caso da geração antecipada, o relator Dr. Reive observou que seus montantes devem ser previamente informados pelo agente de geração de modo que, em conjunto com o armazenamento adicional nos reservatórios dela decorrentes, serão considerados no modelo de otimização eletroenergética. Assim sendo, tendo em vista que essa ação já deve compor a formação do despacho econômico do respectivo preço, entende o relator que foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado na ocasião, não ser necessário qualquer tratamento regulatório adicional. E quanto à inclusão da geração termoelétrica inflexível, é importante lembrar que a inflexibilidade de centrais térmicas deve compor a elaboração do programa mensal da operação de modo que considera que as consequências dessa inflexibilidade também já estão contempladas no acabouço regulatório vigente. E assim seguem toda a argumentação e análise que foi feita na ocasião da deliberação. Então, desse modo, como não se identifica irregularidade ou ilegalidade na resolução recorrida, não há razão para a mesma ser revista. Agora, eu gostaria de pontuar os três questões que foram suscitadas na sustentação oral pelo representante da APIM. Primeiro, a vigência da resolução. Essa discussão de vigência foi amplamente feita quando da deliberação original e tem uma manifestação muito contundente da procuradoria, que também foi repetida aqui na sessão, quanto à dificuldade de se retroagir à norma. Então, é uma questão jurídica e a norma faz efeito a partir de sua publicação. O segundo ponto, que foi abordado em sustentação oral pelo representante da PINI, diz respeito ao critério da amostragem da série histórica do PLD para o cálculo do PLD-X. É outro ponto que foi amplamente abordado na condução do diretor Rave. Apesar de não ter manifestação formal em seu voto sobre esse tópico, mas ele foi amplamente discutido, foi internalizado com as áreas técnicas, ou seja, recebeu o tratamento devido e a equipe técnica da ANEL e o relator entendeu por não recepcionar esse pleito. E, por fim, o último ponto alegado que diz respeito à importação de energia, exclusivamente no que diz respeito à importação de energia, há uma divergência que se configura desde o início das discussões. A PINI entende como bem colocado pelo seu representante que qualquer importação sem garantia física enseja o pagamento da GFOM. Entretanto, as discussões técnicas da ANEL, nas reuniões técnicas que fizemos, consolidou-se o entendimento que somente a importação fora da ordem de mérito não programada ensejaria a GFOM. Agora, esse ponto específico, a gente pode aprofundar essas discussões, esse debate deve ser endereçado para o processo que vai tratar das regras da implementação dos aspectos da regra de comercialização. Então, nesse processo de estabelecimento da implementação dessas regras, seria oportuno ter uma nova, digamos assim, abordagem desse tema pela PINI. bem, senhores diretores, confoco nessas considerações, considerando o que consta no processo 48.500.00.32.24.2015.53, voto por não conhecer a já vista que interposta contra ato normativo de caráter geral e abstrato dos pedidos de reconsideração protocolados pela Abrage, Abragel e APINI, faça a resolução normativa 7.64.2017 e manter integralmente a resolução ao voto. Em discussão, eu acho que o assunto foi bem exaustivo e os comentários do doutor André e realmente na oportunidade que nós aprovamos esse regulamento, isso foi muito discutido, grandes interações, o que levou a um aperfeiçoamento do ato praticado, sem dúvida nenhuma existia uma divergência bem maior no início dessa proposta foi submetida à audiência pública, eu acho que sob a coordenação do doutor Reive foi estabelecido um amplo diálogo com a agência e que levou a essa aprovação da norma como ela está. E aqui, de fato, por não haver ilegalidade, pelo contrário, eu acho que até na questão da retroatividade, como bem disse o procurador, haveria se nós colocássemos a vigência a partir de janeiro. Claro, o representante doutor Guilherme não falou nesse sentido, mas a ANEL, até consciente dessa ideia de que não poderia retroagir, ela foi, fez com a brevidade que foi possível a regulamentação da matéria. Claro que aquela outra versão da lei que não conseguiu retratar a intenção da lei pelo que foi colocado, não permitiu a regulamentação da forma como imaginava as associações. Mas, ao editar a segunda lei que corrigiu essa redação, acho que a ANEL foi, com a brevidade que foi possível, estabeleceu o regulamento, quer dizer, que poderia, em tese, ser até o final do ano, e assim não foi, porque tínhamos também essa visão de que não poderia colocar a vigência da lei a partir de 1º de janeiro, porque a lei assim não estabeleceu e nós não poderíamos fazer diferente. Eu acho que os outros aspectos também já foram todos bem aprofundados pelo relator doutor André. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista que interpostos contra ato normativo de caráter geral e abstrato, os pedidos de reconsideração protocolados pela Abraje, Abragel e Apine em face da resolução normativa 764, 18 de abril de 2017, então, manter integralmente a resolução mencionada. Próximo item. E aí, E aí, E aí, Obrigado.